E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu sou o HD! Rima, eu sou o HD! Vou falar que eu já decolo, vou precisar achar bonito o espelho na onde eu moro. O que é luz? O que é luz? Você vai ficar num som, espera a TV minha pele na cor do som, aí você vai ver o que é luz, aí você vai ver a junção de a vontade do Jesus. É da hora, você tem essa rima de amor, mas batalha de sangue é pra penhar o assalador. Você vai virar no som, eu vem pra tocar o terror, você é o girassol, minha rima é o trapor. A sua rima é o girassol, tá apertando a grama, eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang, é batalha de sangue, uns bebem o sangue, outros derramam. Então derrame vai ser o seu, que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo que agora eu tô na trilha, derramei seu sangue, te pus no copo pra minha família. Você falou que quem respira tá em último lugar, vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoga, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você vence. Vem cá, já tá correndo respirar, aleve-se e cansa, tá que a luga vence. Só que o cante tá sempre respirando, por isso não mandam que rima, eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem com mão. Presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que eu quero, se eu tenho que se aliviar do meu parceiro, porque quando você rima, você mente. Fica dentro da base não, você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração, eu com café, mas nem tomando café você se expressa. Ei, tá ligado que eu faço, você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Tá ligado que eu rima aqui instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo em você, sabendo que o cara não tá maçando seu carnal. Até porque rima no bom, você rima mal. Com certeza você tem casa no seu mental. Tá pequena a morte com o apoio, meu. Hoje o ex-presso da minha noite é por do funeral. Não, é por do meu funeral. É por isso que eu faço o meu organizado. Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. De terços da meia noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Não, não vai ter um show lotado, lotadão. Que vai ter um canto deitado, amassado e um prado em cima do caixão. É pequeno, irmão. Volta de rega, então. E você é mais negro, vão. Não testa a minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno. Se você subir aqui, manda o meu caixão. Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno. Vai te amassando, tu é improvisado. Fala nada bolado, isso eu penso. Da na real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prado. Garoto Enzo. Fala nada bolado, isso eu penso. E eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá uma milhares. Aê, caralho. Vamos, porra, vamos. O jogo é sujo e não admite falha. Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba. Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você me ver, já comecei em casa. Estava por mim lá, Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar. Porque depois ela vai embora, que eu vi pago e te tirar. Você acha que isso é bola? Não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira! Só pra você me ver, já começa o pão. E a boa vez. Pão! 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 Só pra você entenderem, agora não é mais o pão. E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show. Até porque você já se enfrenta. Ganhei você usando a camisa do seu grupo. Fugou a favela. Eu fui fazer um Pocket, canto em minha mix o tempo inteiro. Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira. Cala sua boca que você só falou besteira. Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes você nunca ia tê-la. Até porque você sabe, pode pá. Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado. Mas tá perdendo atitudes nobre. Palmas pra batalha, família! Que jeito! Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você que consegue gritar. Já viu que você não consegue se locomover vencer, o cara vai empurrar. Os cara falou de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado, porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro? Você sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me acerta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando? Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Parai, você repetiu o que eu falei? E colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência, como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aí, da hora? Vamos chegar tranquilo, trocando rima. Quero ver o que você fala. Além de sentar e jogar na cara. As batalhas que você ganha, eu empenho pra outros caras. Eu vim pra comprar mesmo, pra pintar piracha o sara. Mano, eu vim aqui, que nem a MC, mano. Vai, que que você fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia. Meu mano, eu buquei contra mim, você já falha. Eu sinto o momento, porque eu vivo o momento e ganho de você no momento aqui na batalha. Pra que eu vou falar dos outros, uma grota, tu vai perceber? Eu vou falar que eu ganhei, quando acabar de você. Então primeiro você vence, e depois você já fala. Por enquanto, mano, eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha, se cê fala e cê não faz, eles cobram. Se cê fala, mano, não tem a rima, cê é massa e virou essa manobra. Mano, você travou, não ribou, é por isso que eu sigo o saguete. Pode cobrar do MC, que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando merda, meu mano, na situação, então pode vá. Tu acha que com essa rima manjada, fora do mito, tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho, porque as suas também não vejo que é nada disso. Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com seu compromisso. Porque suas rimas é bem açoada, você precisa até ter uma ajuda. Olhou na cara, zoou minha lata, já viu sua cara que é de tartaruga? Eu não falei... Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não deu de cara, eu vim compensar com rima. Cê tá entendendo? No instrumental tu pode se achar o bonito, mas hoje tu rima ou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo, mostrando por cê que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima, você completa só com seu gesto. Veja eles, entendeu o que cê fala? Tô tranquilo, daqui nóis já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como vir, a madeira de frente foi moroca. Ele falou que eu completo com o gesto, eu faço com rima na situação. Porque eu me venço até fazendo um libra, vai ser um a zero, já vou estrem com a mão. Tu acha que é bravo aliado, só que contra o papai veio despreparado. E aquela trava de palmas, velho, aquela trava de palmas. Parrente cheia, com a rima na aldeia, eu vou fazendo aquilo que você não faz. Eu vou exercendo, sua camisa tá de time. Lá na periferia e na sua frente o atacante que não erra a pontaria. Demorou você ao atacante, mas ficou em choque. Agora eu vou testar se é do time do hip hop. Não vai arrumar nada, você é uma piada. O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada. A defesa tá armada, mas ela tá furada. Por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima. Da brancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima. Só que cê tá ligado que eu aumento o clima. Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho. Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike vai embaixo. Léonha, o Degraut. Por isso que agora eu falo nesse round. Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC. No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané. Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé. Eu vou deixar o pé e vou deixar a rimahara. E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na cara, isso pode ser. Esse cara aqui é sem o de fazer. Quer pica na minha cara, pode ser. Porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que cê veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima. Oh!